A Rayane admite que está com algumas contas atrasadas. Como a alta dos preços tem sido complicado se livrar das dívidas. O cartão de crédito está atrasado, então por enquanto a gente está pagando tudo no Pix. Para não estourar o orçamento, ela pesquisa bastante antes de comprar e faz opção pelo pagamento à vista, que é para garantir aquele descontinho. Eu fui em uma ali, o mesmo modelo de sapato estava R$ 99,90. Cheguei e está aqui para R$ 29,00. Olha só, valeu a pena? Bastante, então você tem que andar, você tem que pesquisar. A última pesquisa divulgada pela CDL aponta um crescimento de 4% na inadimplência no mês de junho em comparação com o mesmo período do ano passado. Já na passagem de maio para junho de 2022, o número de devedores cresceu 1,38%. O levantamento ainda identificou que a maior parte dos inadimplentes está concentrada na faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos. Os homens lideram o ranking com 50,63%, enquanto as mulheres representam 49,37%. A maior parte das dívidas é com os bancos e, em seguida, o comércio em geral. A gente teve algumas medidas para distribuir renda para a população, isso facilitou com que algumas pessoas saíssem dessa zona da inadimplência, mas, realmente, com o preço das coisas subindo, a pandemia ainda acabando atrapalhando muito o trabalho das pessoas, muitas pessoas ficaram inadimplentes, ficaram endividadas nesse último período. Nesta loja de sapatos, segundo o subgerente, a inadimplência está sob controle. A nossa porcentagem maior de venda é no cartão de crédito, é à vista, porque à vista o cliente sempre ganha um descontinho, desconto é sempre bom. Nas escolas particulares, o índice de inadimplência subiu bem mais que a média observada pela CDL. No mês de junho, os índices giravam em torno de 8% até 12%. Este mês de julho de 2022, os índices chegaram a 20% na maioria das instituições filiadas à IPEC. É um índice assustador. O coordenador da CDL Goiânia explica que o aumento da inadimplência diante da alta dos preços já era esperado. O ideal é evitar as dívidas, mas para quem já está devendo, ele dá algumas dicas. Tem que procurar primeiro saber para quem você está devendo, então realizar uma consulta na CDL, no SPC, para identificar quem são os credores da dívida e tentar um contato direto com esse credor para uma negociação.